Com todas as ofertas no mercado, fica impossível dizer que os utilitários esportivos são uma moda. E cada vez mais modelos estreiam nesse cada vez mais disputado segmento. Um dos últimos a chegar vem da China, e é o carro que testamos hoje, o Cherry Tiggo. Você lembra daquele tititi dos carros chineses ao aparecerem por aqui? Já deu uma boa acalmada. Mas as novidades continuaram aparecendo, como um novo Cherry Tiggo. Em nosso mercado desde 2009, esse utilitário esportivo urbano com cara de jipinho foi repaginado. E ficou mais moderno com novos capô, grade, faróis, para-choque e na traseira, também novos para-choque, lanternas e capa do antiquado estepe de pendurado. O interior teve o mesmo tratamento. Novo desenho dos bancos, laterais, painel, console, quadro de instrumentos. Vem até retrovisor com altímetro, bússola e barômetro para saber como está o tempo. O espaço continua bom para quatro adultos, pois o que vai no meio sofre um pouco com o ressalto do assento e do encosto. Pelo menos, todos têm cintos de três pontos e apoio de cabeça. O porta-malas com 435 litros também é legal. Bem como os arremates e o acabamento, que apesar de ainda usar muito material plástico rígido, de uma maneira geral melhorou. Mas ainda peca em detalhes, como o acionamento esquisito dos comandos, botões do som, difíceis de identificar à noite. Mesmo problema do display do console e quadro de instrumentos. Tudo por causa de uma iluminação de um azul estranho. O novo Tiggo é confortável ao rodar e razoavelmente silencioso. Mas o desempenho é apenas regular, apesar do motor 2.0 de bons 138 cavalos. Nas retomadas é preciso reduzir bastante para ganhar velocidade. Principalmente com ele carregado. Culpa do peso do Tiggo junto com o câmbio manual que tem marchas longas. E tem outro probleminha. Os encates não são tão precisos. E a alavanca fica perto da do freio de mão. Olha aqui. Uma atrapalha a outra. Pelo menos o consumo é razoável. Agora fique de olho quando o assunto é estabilidade. Mesmo sabendo que a suspensão é independente nas quatro rodas e teoricamente moderna. O problema é que ela deixa o Tiggo inclinar muito nas curvas e que a roda dianteira interna perca aderência, patine e jogue o carro para fora. Isso aliado à baixa aderência dos pneus, também torna difícil arrancar em uma ladeira molhada, pois perde tração. E não recomenda, mesmo que leve, nenhuma tentativa no off-load. Os freios a disco nas quatro rodas com ABS, por sua vez, funcionam a contendo. O mesmo não dá para dizer da direção, que deveria ser mais precisa para gerar aquela sensação de que o carro está navegando. Bom, chegamos ao fim. O que dizer? Não dá para mudar muito a história que normalmente conto quando avalia um carro chinês. Ou seja, como os outros, pelo visual, equipamentos e preço, enche os olhos. Mas continua precisando melhorar em vários detalhes. Sem falar que, apesar de ter cintos de três pontos e apoio de cabeça para todos, a Airbags e a ABS também continuam tendo que provar nos testes de impacto do latinha de cap que é seguro. É, essa é mesmo uma pergunta que falta ser respondida. Os chineses continuam dando o que falar no que diz respeito à segurança. Mas vamos voltar ao Tiggo em específico. Ele é vendido em uma única versão, sem nenhum opcional, e custa R$ 51.990. Agora as notas. Desempenho e consumo mostram que o conjunto mecânico do Tiggo não impressiona muito. Notas 6 em cada quesito. Em compensação, o Emílio deu 8 em segurança. Estabilidade fica com mais um 6. Mais 3 notas 8 em acabamento, espaço interno e porta-malas. E custo-benefício encerra o teste com 9.